Canto amor Canto amor Canto amor Para ti, você tem a ver Essa tarde em mim Sinto amor Sinto amor Minha bonita, minha princesa Sinto as nudes Quando tu me besas Sinto que vuelvo Pasando que o cielo Vengo de cerca E o do de tu verão Minha bonita Crian de mi cerro Te queda pequena La paz sempre quero Correço em mis palos Que dizem que amo Nos amamos juntos Nos amamos juntos Acaira 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 Acaira